A participação do Presidente da República no Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores representa a importância do segmento para a economia. São 7 mil concessionários em todo o Brasil, responsáveis por 305 mil empregos diretos e 3,5% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. Um setor que apoia as reformas estruturais apresentadas pelo governo. Esse setor declara um integral apoio às reformas necessárias ao país, tanto as que já estão em curso, como é o caso da trabalhista e previdenciária. Como ousamos, Sr. Presidente, pedir a Vossa Excelência que inscreva o seu nome com letras ainda maiores na história deste país, realizando a reforma tributária tão sonhada por todos nós. Uma reforma que atenda aos interesses dos empresários, mas também dos trabalhadores do Brasil. O comércio de veículos novos é um segmento sensível às variações da economia, o que pode explicar ter sido um dos primeiros a reagir positivamente às medidas adotadas pelo governo em busca da retomada do crescimento. Prova disso foi o aumento de 3,65% nas vendas, registrado no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O primeiro resultado positivo para um semestre desde 2013. Para o diretor de veículos do maior banco privado do país, isso mostra que a retomada do crescimento já é uma realidade. O mercado já começa a reagir, esse é o primeiro ano dos últimos quatro, que a gente já vê um crescimento do mercado em relação ao mesmo período do ano anterior. E nós, inclusive do Itaú, já crescemos também 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Diante da plateia, o presidente Michel Temer fez um balanço das reformas aprovadas até agora, como o teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio e a nova legislação trabalhista, e reafirmou a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. Fazer a Previdência reformada hoje é ter Previdência para o futuro, é prever o futuro, essa é a ideia da Previdência. Ou seja, num país em que este ano o déficit previdenciário é de 184 bilhões de reais, e no ano que vem de 205 bilhões de reais, se nós não fizermos esta reforma, vai ser dificílimo enfrentar os próximos anos. Ou seja, ano chegará em que, na verdade, só haverá recursos para pagar funcionário público e pagar as pensões previdenciárias e nada mais. O presidente Michel Temer definiu o governo dele como reformista e disse que quer entregar ao próximo presidente da República um país mais moderno. É um governo que, na verdade, busca colocar os trilhos no lugar para que quem chegar, governador, em 2018, possa apanhar a locomotiva e caminhar com toda a naturalidade.